Oi gente, tudo bom? Aqui é o Renan Dantas do canal Startup de Bolsa e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o meu amigo Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora, criador do Acelerador Digital. Bom, a minha experiência com o Acelerador Digital foi muito interessante, foi a melhor possível porque eu conheci o Pedro através de um amigo que estava vendo um replay do GV Top 2014 e ele me contou a história do Pedro e eu fiquei impressionado com os resultados dele e isso que mais me chamou a atenção no curso, porque o curso é focado todo em resultado e essa frase que você ouve muito no curso, ela resume completamente o que é o Acelerador Digital que é projete a sua vida, crie o seu negócio, monte o seu negócio e faça a diferença no mundo e é isso que o Pedro está fazendo, ele está fazendo a diferença no mundo, impactando pessoas ajudando elas a montar o seu negócio, a criar o seu negócio e eu tive os meus primeiros resultados e estou muito feliz, eu estou com o meu MVP sobre uma área que eu gosto de atuar, que é sobre preparação acelerada para concursos públicos e tenho ouvido a minha audiência, o feedback das pessoas querendo saber mais, querendo dicas e isso enche o nosso coração de alegria e mostra o quanto a gente é capaz de impactar a vida de outras pessoas que a gente nem imaginava e a gente só consegue descobrir isso testando, colocando em prática colocando, partindo do plano do sonho, do desejo e partindo para a ação pegando o essencial do seu negócio e colocando ele hoje mesmo para gerar resultados eu costumo dizer que o Pedro Quintanilha é o 80-20 do 80-20 do marketing digital porque ele pegou sem enrolação, sem balela e colocou num curso e condensou e ele mostra isso, eu fiquei muito entusiasmado com o curso, com os bônus que tem lá dentro só os bônus que tem lá dentro, você realmente fala nossa, é um custo-benefício fantástico para o que o Pedro entrega naquele curso e nossa, a experiência que eu tive com o suporte, a Flávia e o Marcos Eduardo nossa, foi fenomenal e é isso pessoal, eu só tenho a agradecer e um forte abraço